Música Em 400 metros, vire à direita na estrada do Barro Vermelho, placas para o PA Rocha Miranda Música Vire à direita na estrada do Barro Vermelho, placas para o PA Rocha Miranda Música Continue na estrada do Barro Vermelho por um quilômetro Música 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 ali de freio. Só com uma luz, né? Olha, de noite isso é perigo, esse caminho aí. É verdade. Se numa rua escura, pode ser confundido com uma morte. Vire à direita na rua Elogiado. É verdade. Continua por um quilômetro. Vire à direita na rua Elogiado. Rindo aqui lembrando umas coisas engraçadas. Vire à direita na rua Elogiado. Vire à direita na rua Elogiado. Em 200 metros, vire à direita na rua Carolina Amado. Vire à direita na rua Carolina Amado. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Monsenhor Félix. Vire à direita na rua Elogiado. 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 Continua por três quilômetros. Vire à direita na rua Elogiado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.